Olá, aqui é o André, aqui novamente. Hoje irei continuar com as correções das atividades enviadas para vocês em PDF. Então, eu creio que vocês tiveram tempo de sobra para responder. Lembrando, podem ser feitas no caderno, tá certo? Ou quem quiser imprimir, também pode imprimir e colar no caderno, tá certo? A matéria específica. Aí vocês estão vendo o nome histórico, porque a correção é iniciar por história, tá certo? Então, vocês colocam ou a resposta no caderno, ou se imprimir, vai lá conferir se está correto. Então, a número 1, tá certo? A número 1 diz assim, cite abaixo três direitos assegurados para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que nós estudamos na aula, em alguns vídeos anteriores mesmo. Então, a número 1 diz assim, direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade e direito à convivência familiar e comunitária. Resposta da 1. A número 2. Os direitos das crianças e adolescentes definidos pelo ECA são sempre garantidos. Sinta exemplos, né? Que exemplos nós podemos justificar? Então, sim, as crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direitos. Como ir à escola, ter direito a brincar, porque antes não se tinha, né? Se vinha criança como um cidadão, né? Por isso que houve a necessidade dentro de criar essas leis. 3. Assinar lá e marcar o X, tá? Então, assinar as alternativas que apresentam direitos contidos na declaração dos direitos humanos. Então, aqui, para não prender muito, já vou dizendo a vocês quais são as corretas. Então, ó, olha aí projetada a primeira, terceira e a quarta, vocês marquem um X na questão 3. 3, ok? 4. Na quadra, houve um desentendimento aí de informação, tá? Mas eu acho que vocês entenderam. A imagem que eu me refiro, gente, é essa daqui, ó. E foi depois da pergunta. Então, se vocês estavam atentos a isso, vocês perceberam que essa imagem que veio depois, né? É a que a número 4 está falando. Então, é a imagem com as mulheres, tá? Com os cartazes em inglês. Só que ela diz assim, ó, mulheres para votar, né? Direito ao voto. Então, que tipo de movimentação é esta, né? Eu já dei a resposta. Elas estavam lutando pelo direito ao voto. Olha aí a resposta. Direito ao voto. Ó, movimentos, o nome desse movimento é chamado de sufragio, tá? Sufragistas e elas lutavam pelo direito ao voto. Que as mulheres pudessem votar. Questão 5. Também para marcar o X. Leram corretamente as alternativas e assinarem que apresentam a afirmação correta sobre a república, né? República Brasileira. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 6. Escreva um texto explicativo do que é cidadania. Então, aí é basicamente opinião, né? Se você escrever do seu jeito, eu vou botar aqui a informação na tela. Mas se você escrever de outro jeito, não tem problema. Contanto que seja a definição de cidadania. Então, é a prática dos direitos e deveres do indivíduo, né? Prática dos direitos e deveres. Deixa eu aqui ajeitar a tela. É a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um estado. Tá? Então, o que você faz, você deixa de fazer como cidadão. Então, sua resposta não precisa ser igual a minha. Se você respondeu, ou de acordo com o seu livro, ou o que você já sabia, ótimo. Questão 7. Bora lá. Questão 7. E? Quando exercemos a cidadania, e cita exemplos. Olha aí. Exercemos a cidadania quando nós respeitamos o próximo, as diferenças étnicas. Ou seja, ali, se a pessoa é diferente de mim, eu tenho que respeitar. Então, respeitar as diferenças econômicas, religiosas, étnicas e sociais. Esta é a resposta da questão 7. Olha aí. Respeitar as diferenças. Estamos exercendo a cidadania. Direito a votar, né? Votar de forma consciente e manter o ambiente público limpo e organizado. Você também está exercendo a cidadania, trazendo a paz para aquele ambiente, a organização. Ok? Questão 8. Vamos para a questão 8. Em um texto, explique por qual motivo os direitos humanos foram estabelecidos com o direito de todos. Por que todo mundo tem direito a esse... Os direitos humanos arranjam-se a todo mundo. Então, vamos lá. Você escreveu do seu jeito. Ótimo. Eu apenas apresentarei uma sugestão de resposta. Olha aí. Por se estender às pessoas de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, de sua etnia, de seu gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Então, independente de qualquer coisa, você é um cidadão e você tem direitos, né? E deveres a cumprir. Questão 9. Para que serve a organização das Nações Unidas. A ONU, né? Tem como principal objetivo garantir a paz com o mundo. Então, assim, eu concluo as atividades de histórias, correções de histórias, as atividades enviadas em PDFs para vocês. Geografia. Agora vamos para a geografia. Geografia. Você vai assinar lá o número 1, verdadeiro ou falso. Ok? Então, vamos lá. Eu irei apenas apresentar as letrinhas V e F e vocês vão conferir aí se vocês acertarem. Então, a resposta da número 1 é V, F, V, V, F. Está projetada aí na tela a resposta da 1. Questão 2. Eu apresento um mapa, tá? Ela é relacionada à hierarquia urbana brasileira. Quem está na frente, quem está por último. Então, é ele todo cheio de pontinhos coloridos. E embaixo tem as informações referentes a essas marquinhas coloridas. E a pergunta diz o seguinte. Dentre as cidades que aparecem no mapa, assinale aquela que está no topo da hierarquia urbana. Então, aquela que tem aquele pontinho maiorzinho lá, que é a grande ventrópole nacional, é a que você deve marcar. Então, aqui você vai marcar a letra B, que é a cidade de São Paulo. Olha aí. Eu digitei a palavra São Paulo e ela está na letra B. Questão 3. Explica o que é a agricultura de subsistência e em que tipo de propriedade essa atividade é realizada, se na pequena, na média ou na grande produção. Aí a subsistência, gente, é aquele tipo de agricultura especificamente para se sustentar. Então, as pessoas que plantam, elas se sustentam daquilo ali. Então, eu coloquei aí. É aquela que os agricultores se sustentam da funcionalidade e da sobrevivência. Do que plantam. Eles sobrevivem do que plantam. Então, por esta razão, é chamada de agricultura de subsistência. Então, eles plantam para sobreviver. Plantam para viver. Por isso é chamada de subsistência. E é a pequena atividade, os pequenos agricultores, que o objetivo é para suprir as suas necessidades. Questão 4. Leia o texto ou a seguir? Não vou ler o texto, tá? Para não me prender. Mas vocês têm, já creio que já leram e já conhecem. Fala da vantagem de investir em confinamento. Os animais que vivem no lugar fechado, bem alimentado, vacinado. Ele produz mais do que aqueles que vivem a céu aberto. Como o gado, os corpos. Então, isso foi uma estatística que foi conferida. Conforme isso aí que tem nesse texto. Qual a prática agropecuária? O texto se refere, gente. Ele se refere à pecuária. Que é a criação de gado ou de outro tipo de animais para a oferta na grande população. Então, eu coloquei aqui, ó. Que é de opinião, tá? Fechando de opinião. Você respondeu do seu jeito. De acordo com o que está sendo pedido, ótimo. Então, aqui eu coloquei a sugestão. Devido à oferta de emprego na urbana e diminuição da mão de obra. Na zona, é, perdão, deixa eu ver se é a 4. É a pecuária, criação de gado para a produção e abastecimento de uma região. Questão 4, tá? Tá aí na tela. Eu estava falando assim. Já está seguindo aí para a época. Então, aí. A questão 5 diz assim. É uma questão de opinião, tá? A população brasileira tem se transformado nas últimas décadas. Além de ter envelhecido, tem se deslocado do país. Antigamente, havia mais gente lá no campo do que na cidade. Hoje, já é diferente, né, gente? Tem mais gente na cidade do que no campo, no interior. Então, por que isso aconteceu e quais foram as consequências dessa situação? Tem isso na minha aula anterior e também no livro de vocês. Então, eu coloquei aqui sugestão de resposta. Eu gosto, mas se você responder de acordo com o livro ou de acordo com os seus conhecimentos, está tudo certo, tá? Então, a sugestão é a seguinte. Devido à oferta de emprego na zona urbana e à diminuição da mão de obra na zona rural, né? Os produtores passaram a usar mais máquinas para fazer esse tipo de trabalho rural. E as pessoas sem emprego vieram para a cidade em busca de uma vida melhor. Questão 6. As cidades e o campo costumam sofrer uma série de problemas ambientais. Esses problemas podem ser causados pela população, mas também por indústrias, comércios e empresas em geral. Questão 6. Escolha o problema ambiental estudado. Explique suas causas e o que poderia ser feito para solucioná-lo. Então, você pode escolher na indústria, no comércio, nas empresas, tipo de poluição. Problema ambiental, né, gente? Que não deixa de ser poluição. Aqui eu dou uma sugestão de resposta, mas você pode responder do seu jeito também. Eu escolhi aqui a industrial, que através da queima de combustíveis, ela libera gases tóxicos na atmosfera. Mas você pode escolher outro tipo de poluição ambiental, ok? E assim, eu concluo as questões de geografia e irem-se a ciências, ok? Olha aí, ciências. Vamos começar, ciências. E diz o seguinte, falando de material reciclado. Então, este material 100% reciclado, nas usinas de reciclagem é feito a sua lavagem, depois ele é friturado, mistura-se 40% de sua matéria-prima e então é novamente fundido em temperaturas elevadas para dar origem a outros produtos. Eu estou falando de quem, gente? Do vidro. Olha aí a questão dele. O vidro fala, é o texto do vidro, que é feito por meio da areia, calcário e sódio. Então, aqui eu apresento as respostas. Olha aí, resposta correta, letra D. Letra D. Número 2. Eu apresento aí o ciclo do metal, a reciclagem do metal. Através dessa imagem, que estão vendo aí, vocês vão escrever o texto, explicar com suas palavras o que você está vendo. Nós estamos vendo o quê? O metal, ele é retirado do solo, na extração mineral. Depois, ele vai para o aquecimento das indústrias. Ele é diluído, dissolvido. Depois, ele se transforma no metal para ser usado como... Aqui, eu apresento latinhas de refrigerante e cerveja, mas ele também é transformado em outras coisas usadas no nosso meio, né? E aí, depois, mostrar a seta ainda para o baldezinho amarelo, que é da coleta de metais e volta para a indústria, para ser novamente diluído, né? Dissolvido e transformado no metal. Então, aí, vocês escrevem do jeitinho de vocês, aqui aí, pessoal, eu vou pular essa questão. Vamos para a 3. A 3 tem um pequeno texto, dizendo assim, a nova forma de poluição por plástico tem formato de pedra. Então, aqui nesse texto, eu não vou ler, mas vou explicar, que fala exatamente desse processo, porque eles estão encontrando plásticos endurecidos, que parecem com rochas, tá? Que tem até o coleta e leno, que é uma substância usada na fabricação das sacolas, que é retirada do produto das pedras, né? Essas pedras. Então, aqui, pensando na classificação destes plásticos, o piroplástico poderia se encaixar em qual dos grupos estudados? Aí, vocês podem pesquisar no livro, na internet, mas aí eu apresento a resposta. Termorrígidos ou termofixos, que são aqueles que não derretem com o calor do sol, né? E que possibilitam a sua reutilização. Então, eles podem ser termorrígidos ou termofixos. Eu não estou apresentando a resposta toda, porque o principal são estes dois nomes aqui do início, tá? Então, termorrígidos ou termofixos. Questão três é para colocar verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Eu iria apenas dizer quais questões. Questão quatro, na verdade. A questão três é a do texto, que é, vocês vão escrever aquilo que eu botei, né? Aqui é a questão três, aqui, ó. A questão dois é pessoal, tá bom? E aqui, verdadeiro ou falso, é a questão quatro. Então, eu vou dar a resposta para vocês agora. É F, F, V, V, V. A resposta da questão quatro é F, F, V, V, V. Então, esta é a resposta da questão quatro. Questão cinco, gente, são sobre as cinco R's. Estão lembrados das cinco R's? Nós chegamos a fazer até avaliação sobre isso. Mas eu quis colocar aqui para ver se vocês lembraram. Então, eles querem saber a função dos cinco R's, gente. E como é que é usado no nosso dia a dia. Essa é a questão das cinco R's aqui, ó. Ó. Citar exemplos de atitude que podemos tomar para cada um dos princípios dos cinco R's, né? Então, aqui, reduzir as sugestões que você pode colocar do jeito de vocês. Reduzir a ideia de reduzir a quantidade de lixo. Você pode reduzir comprando produtos mais duráveis, que não se acabam tão rápido, né? E que também podem ser reutilizados. Então, reutilizar. O ideal é sempre utilizar a métrica de colégio seletivo em casa, no condomínio. Ou seja, você separar o lixo direitinho e ver aquele material que você pode usar novamente. Reciclar. Usar papel reciclado evita que as árvores sejam cortadas, né? Então, você, usando papel que é reciclado, ajuda a natureza, né, gente? Repensar. Sempre que for comprar algum produto, repense se realmente precisa daquele produto, né? Se você está precisando realmente daquilo ali. E recusar. Não compre produtos que causam danos ao meu ambiente, né? Compre produtos que não podem ser reciclados. Então, você, evitando isso, você vai ajudar o meu ambiente, né? E iremos viver melhor. Ok? Questão 6 aqui. Vamos para a questão 6 agora. E... Pronto. Questão 6 é para vocês. Vamos entrar no processo da água. Então, aqui tem 3G, Z, A, B e C. E quem pergunta o seguinte? Vaporização, né? Que é a transformação da água para vapor. Solidificação do líquido para o sólido e fusão do sólido para o líquido. Então, qual dessa daqui são mestras? Ah, essa está fácil, né, gente? Essa daqui vai ser solidificação, fusão e evaporação. Olha aí, já está na ordem. Sétima. Vamos para a sétima agora. Também, continuando com a água. Então, o estado sólido, líquido e gasoso. Então, aqui também, você pode passar pelo estado para o ouro. Você observa nessa imagem. Cite exemplos de lugares em que a água possa ser encontrada no estado sólido. Gente, aí na imagem, olha, vocês podem dizer aí, tubos de gelo, né? No líquido, a bacia com água aqui abaixo da torneira, nesse desenho. E no gasoso, a forma de nuvens. Mas vocês podem escolher fora desse desenho, como eu fiz aqui, ó. Eu dei exemplo de sólido, o fume das montanhas, as geleiras. No líquido, nos rios e nos mares. E no gasoso, nas nuvens. Questão 8. É para você colocar se sim, se a água ultrapassa o material que está sendo falado aqui. Se a não ultrapassar, você coloca não, marca ou não. Então, conforme essa atividade, não dá apenas a resposta para nós terminarmos a aula. O vídeo de correção das aulas, ok? Então, é sim, ó, sim, não, sim, ó, primeiro, número 1, sim, 2, não, 3, não, 4, não e 5, sim. Então, essas são as respostas das questões. Número 8. E assim eu termino o vídeo de correções das atividades EPDF. Tá bom? Então, até a próxima aula.